E aí rapaziada do canal Então Faz os 30 dias que eu não vou no mato Trabalhando Hoje é domingão Deixa eu ver aqui rapidinho Esse é o dia galera Dia 16 de abril Vamos soltar os cachorros nessa ponta de mato Aqui ó E deve ter umas pacas aí Deve ter umas pacas andando aí Vamos mandar os cachorros aí Vê se não consegue fazer um vídeo bacana pra vocês Tá bom E mandar um abraço Pros 400 inscritos aí Que a gente tá tendo aí E Pedir desculpa também Se a gente fazer algum tipo de conteúdo Que não agradar a pessoa A gente já pede desculpa também Mas o foco nosso é isso aí Fazer um vídeo De uma caça De uma caçadinha de paca aí Pra poder animar o canal Vamos soltar aqui nesse pós lá Aqui no rasta Soltar os cachorros aí Pra eles acharem um rasta aí E já nós continuamos Aí os meninos Aqui é morro puro Paca saindo daqui Do mato Cachorro Cachorro Cadê? Cadê? Está indo lá naqueles bacurinhos lá, eu acho. E aí Cadê a turbana? Tem uma cachorra rasteando lá embaixo Aquela ponta de mata Lá embaixo Lá sim Partara Cadê a charuta? Essa daqui Lá viram daquelas pedras lá O cachorro está batendo Aqui a pouco eu acho ela morando lá Cadê? Cadê? O cachorro está batendo lá naquelas pedras Cadê? Cadê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.